Olá pessoal, aqui é a Pathy, estou de volta com mais um gameplay de Lily Look It Through. O Gê está aqui comigo. E aí galera, tudo bem? Será que eu jogo de novo com a Pathy? Espero que vocês estejam gostando do gameplay, eu mesmo estou gostando bastante desse joguinho, ele é muito legal. É um joguinho relaxante assim, vamos olhar. Eita, nós, o que nós vamos ver? Vem cá Lily. Tá escuro, tá de noite, e ela não enxerga bem, então nós vamos voltar. Espero que vocês estejam gostando, se vocês estão gostando, não se esqueça de deixar o like, joinha para cima aí no vídeo, que ajuda na divulgação. E é isso aí, compartilhar o vídeo também com seus amiguinhos, para que eles conheçam também este jogo. Não sei se alguém aqui estava na dúvida ou queria comprar esse jogo, ou viu, ou ganhou de alguém. Estava em dúvida se jogava ou não, eu acho que vale a pena, porque é legal. Vai lá, empurra de novo. Eu joguei muitos joguinhos de pães de clique, então, esses joguinhos... Eita, nós, entalou aqui o negócio. Eita, peraí. O que eu tenho que fazer aqui agora? Não. Ainda bem, né? Eu acho... Olha, uma borboleta. Azul. Vai, empurra, moça. Ela não me empurra, é muito pesado. Então, vamos lá. Vamos para outro mundo. Agora volta. Empurra essa. Ah, vai quebrar a minha canoa. Poxa vida, você não consegue empurrar? Não. Ah, tá. Entendeu agora. Agora vamos para outro mundo. Volta lá para o começo. E vamos tirar esse negócio aqui de baixo. Oh, Jesus. Apaga a luz, meu Deus. Eu acho que eu tenho que fazer, tipo, um pedestal. Um negócio com essa... Essa bola. Mas, olha, essa bola, ela me empurra. Isso aqui, ela não pega aqui. Vai, tira a bola do buraco. Vai, tira a bola do buraco. Ah, aí. Aí. Ah, agora ela vai empurrar a bola. A bola vai ser rolando. Ele vai derrubar e vai quebrar o meu barco. Poxa vida. Não! Agora que eu vou ter que trazer o barco do outro mundo, né? Eu acho. Você desce aqui, querida? Não, é claro que não, né? Nossa, ela vai nadar. Eita. Ai, meu Deus. Tomara que ela não morra. Acho que ela não é outro mundo agora. Ah, ela ficou no meio do caminho. Ah, nossa. Verdade. Olha, a malé tá bem alta. Ai, Gê. Chegamos na porta da desesperança. Vamos ver o que nós temos que fazer aqui. Tem que abrir a alavanca. Não. 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 Tá travada. Não. Não é aqui. Tá vendo como que tá mais alto? A maré. Tá, tipo, mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Acho que agora vai. Uuuuuh! Ae, entramos. Tem uma casinha. Uma torre pra escalar. Tem alguma coisa pra ir dentro. Vamos olhar o outro lado. Como que tá? Ixi, tá tudo bugado. Tá tudo alagado. Vou subir na casa. É, acho que aqui é o futuro. E é lá onde ela tá. É o passado. Não! Não! Não, não! Não! Achou a coisa. Não é pra você fazer isso, menina. Sobe de novo. Deu um mergulho. É, eu vou só subir, só. Isso, fica aí. Tranquila. Quietinho, ó. Ó, ela não vem, tá vendo? Tem que ser, tipo, na hora que ela pula o negócio. Tuf! Aí eu vou dar... Aí eu vou dar... Pra outro mundo. Aê! Sua doidinha. Oxe, mano. Mas e a... E a casinha aqui? Eu não bati na porta. Tava, tinha uma mãozinha. Será que não? Não, não. Acho que não tinha, não. Eu tô viajando. Eu acho que eu tô viajando. Calma, vai com cuidado. Ela não abre a porta, tá vendo? Agora vamos pelo buraco. Ó, o morcego. Levou o óculos. Não! Ah! Levou meu óculos? Poxa vida, como você é mal. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, joinha pra cima pra gente. Se inscreva também no canal, se ainda não é inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos. E também curta a nossa página no Facebook, que o link vai estar aí na descrição. G mandou um tchau. Tchau, galera. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.